Um atenção, editor, gravando o segundo vídeo da unidade 3 para a página 37, Organize as Ideias. Graças, agradecendo já ao auxílio da querida Ana Rita. Beijo, Ana Rita, seu coração. Turma, tudo de bom com vocês? Tudo de bom, legal. Tudo bom com vocês? Essa é a primeira pergunta. Quero voltar aqui à página agora, 37, tá? Para que nós possamos relembrar também duas atividades bem simples, das quais nós conversamos em sala de aula. E, principalmente, a primeira dica é nós consultarmos as palavras no dicionário. Ou seja, o que significa governo, o que significa cidade, o que significa faraó, o que significa escriba. E para essa atividade não é diferente. No caso, ela pede que vocês façam a consulta de duas palavras, no caso, né? Seria a palavra teocracia e também antropomorfista, que eu escrevi errado, inclusive. Falta uma R aqui, certo? Mas, no caso aqui da primeira questão, ela remete à seguinte pergunta. Quando um líder político é considerado também um Deus, seu governo recebe o nome de teocracia, ou seja, teo significa Deus e cracia significa governo. Sendo assim, se unirmos ambos, podemos afirmar que teocracia significa, entre aspas, governo de Deus. Sabendo disso, responda a seguinte questão. Dois pontos. As civilizações estudadas eram teocráticas e o porquê? Bem, no caso, com base, nós podemos relembrar das atividades passadas, o faraó no Antigo Egito era considerado um Deus. Enquanto que, na Mesopotâmia, o líder, no caso, ou o Patesi, era considerado um representante de Deus. Ou seja, se não formos entender com mais profundidade, nós vamos perceber que a resposta é sim. Se tratavam dos chamados governos teocráticos. E por quê, no caso? Em primeiro lugar, porque os egípcios consideravam o faraó como um Deus. Na Mesopotâmia, era um pouco diferente. Na Mesopotâmia, lembrando que significa região entre rios, certo? Mesopotâmia, o líder, ou pode ser o rei, no caso, ou o Patesi, era considerado Um representante dos deuses. Exemplo ultra-mega-simples, no caso. E aí, logo, também faltou complementar aqui. E, logo, era uma figura política e religiosa. Tudo bem? Um exemplo bem simples. Digamos, nós temos um presidente da república, certo? O Brasil possui representantes em outros países, que ali eles fazem referência ao país. O representante ou diplomata, como ele é conhecido em outro país, ele é o presidente da república? A resposta é não. Ele apenas representa o país e os interesses dele, certo? Essa é uma pequena dica para que nós possamos entender a diferença. Já no Antigo Egito, o faraó, ele era considerado imediatamente um deus, ele não era um representante. Quando você visse um faraó, é como se você visse um deus, certo? Turma, sem segredos, qualquer dúvida, depois, podem entrar em contato pelo Positivo On, as mensagens. Estejam atentos aos avisos, tá bom? E toda, qualquer situação, nós estamos aqui para ajudá-los, beleza? Agora, no caso, na questão número 2, é... vamos lá. Não, questão 2 não, questão B. Também pode ser questão 2. A palavra antroposomorfista é resultado da junção de antropo, que se refere a ser humano, com zu, referente a animal. E morfista, referente a forma. A qual característica da religiosidade egípcia essa palavra faz referência? E aí, no caso, nós temos que estar atentos a esta imagem aqui, que é uma representação do deus Anubis. E se nós formos perceber, o corpo do rei Anubis é de um ser humano, enquanto que a sua cabeça faz a referência a um animal. Ou seja, no caso aqui, a palavra faz referência... Momento Dragon Ball agora. A fusão de formas humanas e animais. Ok? Beleza? Sem segredos, turma. Show de bola. Facinho, para nós relembrarmos. E para que nós nunca possamos esquecer também, para finalizar essa atividade aqui, tá? Comprete a frase, ou marque a frase correta. O Palmeiras não tem estádio, ou não tem mundial. Um beijo, querido. Tudo de bom. Não esqueça de dar seu like, ou seu dislike também. Sinta-se à vontade. Obrigado, Ana Rita, pelas filmagens. E tchau, tchau. Tudo de bom.